Dê se souber. Só saca, mas eu sempre perco o que age. Sério, tá? Puta, puta, puta. Já tá? Puta, puta, puta. Puta, puta, puta. RT sucessata, é o brabo da putaria. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro... Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão. Então vai já se prepara, pra travando. P, 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 para na rabota ou mata. P, 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 para na rabota ou mata. Te, p, 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 para na rabota com pressão. Vai loira, safra, debata, jaca, atender. Quero um gato balançando quando o grave bateu. Vai loira, safra, debata, jaca, atender. Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Papel sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Papel sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta, é muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta, é muita treta, é muita treta DJ, DJ, componente, é o bravo da putaria Que que nós, que que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fando pro meu apê ou maresilhas pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do P.H. Pra onde que eu vou te ver? Fala no mundo que você quer me dar Que que nós vai fazer? Fala pra Fando pro meu apê ou maresilhas pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do P.H. Emote, 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 mostra um neném Pra pegar da bruta que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai pegar assim Toma, 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 botadão Saca, 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 sacadão Ai, droga Toma, 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 botadão Saca, 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 sacadão Toma, 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 botadão DJ, DJ, componês É o brabo da putaria Me cheira, tô assentada Só você que tá gostoso Então vamos marcar Já tô enfudendo, daí A puta dela balança Vou dançar na boca Me cheira, tô assentada Só você que tá gostoso Então vamos marcar Juntos nós somos os Becard Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O sofá da sala, te deixa louca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Não tenho certeza que assim fica sem raça Quando tem zampar Só me dá uma chance, aproveita que é o resto Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Te empurrar o talento, nem vou tirar seu shortinho Com a reda de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa? Eles são gostoso, né? Minha noite alaçada Que é o que quer? Que é assim pra endereço? Que está vindo? Papadinha de mar Não presta Que diz a pata Eu vou desculachar É um pesadelo É um pesadelo É um pesadelo Esse é o menor jota Toca o trompete Toca o trompete Tope, te diferenciado Ai, 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 ai Só toda vez que amanhece Desde o dia ela só quer se sentar E aí, que tu crevas, eu te dar Vai, vai, vai Certo Ela pede por que ele já tapa na aba Calvada do nome, eu dou nós de vizinho Pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Pega um tiro na testa E ele, ele me inveja E ele me detesta Fica falando muito na internet Só com a minha risada Fica empolgado Vivo me ligando Me pedindo mal Sou minha xereca Que te satisfaz Soca na minha xota Soca com pressão Se machucar Vou não parar não Ficando louco Cheio de tensão Soca na minha xota Soca na minha xota Soca na minha xota Fica com a visão Soca na minha xota Soca na minha xota Fica com a visão Fala que me ama É cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Doide de ver se tanto Doide de ver Me dando, me dando Lá na semana Fala que me ama É cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Doide de ver se tanto Doide de ver Me dando, me dando Vamo embora Pra um bar Bebe, cair Levanta 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 Carnaval Carnaval Chegou Nem vim me chamar pra bar De bloco em bloco Virada Eu vou ficar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Eu vou ficar Mais uma noite com essa gata Bebe, cair Pegue, cair Pegue, cair E acende Apaga Se desculpa Tocando em mim Uga Depois o tia não falou com vontade não, mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do Sabe Tropa do Pose tá da vida Para de mentir olhando na minha cara Esse é o DJ Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz o tempo que se anda na casa, desbaixa a perna na casa As paredes me contaram que ser Uma nude de ICM é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso pegar pala Eu tenho que te machuca No sofá da sala Te deixo louca Te deixo sonada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que você me fica sem raça Quando eu tenho pala Esse é o DJ De dedo Távada na rua Não tô parado De bloco e de rade Você me avistou do nada Chegou dos papais Chamei Caralhs na lábia Pediu pra entrar E me fotografar Na boca Vem comer minha tira Fala aquela batidinha que eu mais gosto Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a tua saruca, buceta É muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a tua saruca, buceta É muita treta, é muita treta Te leve pro outro planeta É muita treta, é muita treta Te leve pro outro planeta É muita treta, é muita treta